O meu desejo é que os meus pais sejam felizes. Não é uma filha fantástica. O meu desejo é para o meu irmão. Este desejo é mesmo muito importante para mim. Não, vem de contente! Agora sim! Eu quero que todos os desejos de hoje me abençoe. Foi assim que a Árvore dos Desejos semeou amor por todo o país. Ao ligar a Árvore dos Desejos. Ninguém ficou indiferente. Emoção é a palavra que te pediu o teu programa. E de Norte a Sul chegou um desejo comum. Estava tão caro para os desejos passar na escola. Estava que a Árvore dos Desejos viesse à minha linda cidade. Mazarra, traz as pessoas para o Lulé! Será possível desistir? O que é? A Árvore está na minha escola? A Árvore está de volta. Pronta para os desejos mais especiais. O desejo é uma coisa que se pode tornar realidade. Que faz as pessoas sempre felizes. O desejo é que ajudasse a minha tia porque lhe deu a casa. O vosso desejo vai ser realizado. Bem-vindos à Árvore dos Desejos! A Árvore dos Desejos já se fez à estrada. Estamos em Mação, no Distrito de Santarém. E é nesta riqueza natural que encontramos a Escola Básica de Mação. Assentam-se as raízes, montam-se os ramos, tratam-se todos os pormenores. E à medida que o dia nasce, a Árvore ganha uma nova vida. Os alunos chegam bem cedo e eu tenho pela frente uma missão quase impossível. O desejo foi realizado! E a festa continua! Soltam o acordeão! Obrigada, desejos! Não nos faltam motivos para celebrar. Em Mação, a Árvore encontrou amor, amizade, reavivou memórias, espalhou sorrisos, emoção e felicidade. O meu desejo foi realizado! Obrigado, Arco! Grande ex-vão! Se mais pôr bem... Então o que é que nós podemos oferecer à tua avó? Posso dizer-te uma coisa antes? Claro que sim. A minha prima pediu um autógrafo. Vamos deixar isso para o fim? Sim, deixa-nos para o fim. Querem saber como é que está o meu coração? Querem saber como é que está o meu coração? Desejo realizado, desejo em mação, sou apenas o enviado, o meu nome é João. Sabe o que é que eu sou? Eu sou o panda danado! Sou o panda danado para a brincada! Ai, caralho! Tenho aqui o microfone, não aguento. E acendo! Não falhou estes escritinhos, está bem? Não sei porque é que aconteceu isto. Quero ver esta voz! Quero fazer alguém feliz! O que é que há de diferente da outra área para esta área? Atenção! É que eu estou mais magro! Drop the mic! Larga o microfone, que é quando não sopar tudo. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!